O terror tá em live, então vamos carregar ele, hein, mano. Quase dá hype, hein, tropa. Cadê, ó? Tem um maluco aqui que já vou passar a faca já nele, ó. Vem. Toma. Tomou o primeiro, meta. Ai, tô tomando o outro. Tomei. Tomei dois, vai. Tomei dois. Passei a faca, irmão. É o meta, é o meta. É o meta do Blood. Vou te ensinar agora, o Itachizinho, como é que se faz pra ganhar no Blood Strike, mano. Não precisa de arma. Já vou lá passar o... Já vou lá passar o cimento nele já, por geral aí. Tem mais gente pro fundo ali, hein. Vamos lá, vamos lá. Tem uma rã correndo pra lá. Ele é o Rambo do Blood, é só faca agora, irmão. Tem que ele morrer, tem que tomar a faca na cabeça. Ele morrer. E o cara aqui, ó. E aí? Tá na vida, tá na vida. Onde é ele? Tá aqui comigo. Subiu, 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 subiu. Desceu. Desceu. Tá na faca, tá na faca. Onde vira, onde vira? Vou ensinar pra ela, vou ensinar pra ela onde que ela tá se metendo. Ela vira. Ah, eu ia passar pra canela, mano. Ah, não tá ligado onde que ela tá se metendo, velho. Ah, me diga. Ah, de inocente. O que tinha pela ação, cara? M700 e Origin 12. Pronto. É, quase juntinho, tá? Vou ficar snipando aí, vou snipando aí. Derrubei um. Ah, em cima? Em cima ou embaixo? Tem um em cima ou não é outra forma? Derrubei um e deixei outro na vida. Tem um aqui, tem um aqui atrás. Ó, vou finalizar. Finaliza. Não, não, ele rilou. Eu deitei aí, ó. A Han tá correndo. Ele tá miadinho aí, terror. Tá com terror, miadinho. Ah, ele ressuscitou. Não, girou nele. Deitei de novo. A Han correu muito, tá? Ah, Han correu lá em sentido roxo. Sim, sim. El Gato. El Gato. Olha o Gato aí, ó. Matamos o El Gato, gente. Na partida, título do vídeo. Encontrei o El Gato no Bloodstrike. Matamos. Aí, ó. Aí. O El Gato do Free Fire, gente. Matamos. Pô, vai viralizar muito esse vídeo, filho. Encontrei o El Gato no Bloodstrike. Passamos a lenha nele. Tem cara na costa aqui ainda, ó. Tem cara pra cá ainda. Para o dinheiro, que o terror vai de Apex. Ele dropa aí, dropa aí. Ah, tu tem 13k, né? 13... 13 cents. Oi, ele tinha revanjo. Ah, tu tem 13... Ah, eu pensei que tu não tivesse 13k, viado. 13 centavos. Tu tem 13 centavos. Dá pra comprar nenhum babalook, é 25 centavos. Deixa eu ajudar ele aqui. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Cadê o menino? Aqui. Aqui, um. Vou dar a volta aqui, ó. 100 nele. 100. Só tem... Eu só vi um, tá? Tentar descer no outro, descer o outro. Tá bem... Tem dois aí, ó. Um acabou de vir de PQD. Vou dar a volta aqui na direita. Ah, vai lá, vai lá. Ó, já tô dando a volta já. Vou pegar eles, ó. Miradão aqui, ó. Peguei um, peguei um. Boa, boa, boa. Gabriel, foi pro céu. E eu aqui. Boa. O Zucrax pegou o outro. Falta o PM. Falta um só, né? Vou pegar um... Ah, já pediu o voante. Tem dois aí na frente. Qual a cabana aqui? Nessa aqui? Onde? É na casa, é na casa azul. Vou ruxar nele. Tá, tá. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Saiu. Passei a faca. Boa. Boa, boa. Ele acha que eu não ia passar a faca nele. Eu não tô com isso, não. É muito escroto, né, cara? O título do vídeo vai ser Virei o Rambo no Blood Strike e encontrei o Elgato na partida. É mel? É doze. É, pô. Dosado aqui. Não, nada toque. Um cancro, irmão. Essa é a dosada do Flamengo. Só pra nerfar... Pra nerfar essa doze só na facada mesmo. Real. Pra alterar a doze só na facada. Airdrop a caminho. O cara tá macetando os botequinhos aí, ó. O cara comentou no meu vídeo. O terror me matou o meu squad de tudo hoje. É doideira, velho. Ele faz uns squad wipes aí. É, ele é malucão. Ele vai... Mano, ele cai no meio dos caras de... 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 Quê? Porra, tu tá louco. Qual o cara caindo aqui, de... De... Você manda a gente, Tachi. Aham. Pegar. É, 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 é. Era esse aqui? Aham. Tinha outro, ó. Feliz alvante. Acabou. Acabou a partida. Ah, aqui, acabou. Acabou a partida, acabou. Mais duzentos pontos. Não, não, não. Dropo, dropo a gente aí. Do nada Nossa, tava O Vant tava Tava bugado Tá todo mundo aqui em checkpoint Pra mim a gente ia dar de ninguém Nu Testada, filho, né ele Outro aqui, ó Vai cair agora Vai cair aí, ó Nossa, mano Mano, esse aí nunca mais vai botar a cara na vida PQD aqui, ó, comigo Tá morrendo a faca Boa Pegou Ai, Calica Que testada, moleque O rei da Snipe Só tava o cupo nude pra fora, o Itachirinho Só o cara guatatuba ali pra fora, irmão Ai, travou o jogo Nossa, meu jogo tá dando umas travadas monstras Errou Dá boa, 07 Tem dois agora Já era, agora acabou mesmo Agora é F É isso, chatçada Acabou Deixa o likezão aí, ó O melhor squad da hype nesse vídeo, meu parceiro Deixa o like Encontrar meu gato na partida Porra É o gato Matar meu gato Sem dó, sem piedade Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo já até nós Valeu, falou Um abraço, Brunão E fui!